Vovó A Vovó Versão Brasileira Van Marre Ah! O dobro de pontos por essa Cass, você tá estranho O que ouvi com seu rosto? Eu estou ouvindo A banda nunca foi tão popular Nada pode dar errado Ami, cuidado Pode ser uma armadilha Era algum vendedor? Muita atenção Nós não somos roqueiras Confirmem tudo o que eu disser O Bajan O que você tá fazendo aqui? Por que você não ligou antes? Ligar? Oh, não Telefone mal Telefone Rouba nossa alma Ah, Yumi Cass Essa é a minha avó Elas não tocam rock'n'roll Você disse rock'n'roll Rock'n'roll mal Rouba nossa alma Pois é, né? Que bom que nós não somos roqueiras Muito bom mesmo Vovó quer peruca nova A antiga tem cheiro de chulé Cadê o banheiro? Vinha nado de Tóquio Ela acha que você faz perucas? E eu disse a ela Que vocês são meus ajudantes Ela é tradicional Se souber que eu sou uma roqueira Ela vai ter um infarte Amy O que é isso? Parece rock'n'roll Ah, não, vovó É a minha Ah, nova escova de dentes elétrica Viu? Hum, menta Eu nunca uso escova Escova rouba nossa alma Ah, tambor bumbum Tambor? Ah, não Isso aí é É, é É rolinho de cabelo Afinal, eu sou ajudante de peruqueira, né? Ah, ah, ah Ai Amy, nós temos que ir Temos um grande show, não lembra? Grande show? Que tipo de show é esse? Hum, show de perucas, vovó Centro Musical Hi-Hi Buffy Amiumi Nossa, o pessoal gosta muito de perucas Bom, como nós dizemos Ah Buffy Amiumi é demais Fazemos perucas Não fazemos rock'n'roll Que coisa feia Olhem, é a Amiumi Deve ter muita gente careca nesta cidade Por que que estão correndo? Vendam perucas pra eles Diga a verdade, Amy Qualquer coisa é bem melhor do que isso Vovó Vovó É que nós não Temos mais cabelo pra peruca e eles não podem saber Como uma peruqueira fica sem cabelo? Com licença, pode me dar um... Tommy Se quer tanto uma peruca, fique com a minha É uma original da Amy Tem cheiro de chulé Não seja crítico Leve a peruca com alegria e volte sempre De volta ao show de perucas Se alguém der problemas para minha neta Vovó bate com o guarda-chuva Eu não vou mentir sempre pra vovó, Yumi Só durante a visita Bom, até agora tivemos sorte E eu espero que a sua avó nunca descubra Vira do rock Roqueiros da Pesada Peruqueiras precisam de muitas escovas de dentes e rolinhos Vovó, eu tô tentando contar que nós... Cinco minutos Faltam só cinco minutos para darmos início ao nosso show de rock'n'roll Vovó, me escuta, deixa eu explicar Você não precisa explicar Ai, mas o que foi que eu fiz? Você não é ajudante da Amy Amy e Yumi é que são suas ajudantes Você é um roqueiro muito malvado Você rouba a alma da Amy Vovó, me escuta A Amy e eu somos roqueiras As pessoas nos adoram E eu não quero fazer outra coisa Por que não disse antes? Não tá zangada? Não vai ter um infarte? Não, não Meu coração é muito forte Vovó nunca vai se zangar com você Você é crescida Já pode escolher Eu... eu posso? Vovó tem orgulho Porque você tem muito orgulho do que faz Esta é a coisa mais importante Vovó detesta gente que não tem opinião A senhora vai ficar para o nosso show? Centro Musical Hi Hi Puffy A Amy e Yumi Surfar na plateia rouba a alma Mas a Amy e Yumi são demais E aí A CIDADE NO BRASIL